Estão me ouvindo direito? Estão, né? Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre física de partículas, como que aceleradores de partículas são muito mais próximos da nossa realidade do que como antes nós achamos. E, bom, um pouco sobre mim antes de começar. Eu fiz mestrado, graduação, mestrado, doutorado em Física. E meu doutorado foi feito parte do Brasil, parte em dois laboratórios americanos, chamados Fermilab e Argonne National Laboratory. O Fermilab é o maior acelerador de partículas do mundo antes do LHC ser construído. Então, eles são basicamente competidores. O LHC que fica no CERN está na Europa e o Fermilab está nos Estados Unidos. E quando me convidaram para dar palestra, essa é a primeira vez que eu dou palestra para um público geral, não para acadêmicos. Apenas falaram que era para eu falar sobre aceleradores e me deixaram um tópico muito livre. Eu não sabia exatamente o que falar. E haviam muitas perguntas que eu poderia responder sobre várias curiosidades e mitos que cercam aceleradores, como produção de buracos negros dentro do acelerador, ou sobre bóson de Higgs, ou sobre todas essas coisas, ou como que o universo nasceu, ou como que a matéria é construída, etc. Só que eu achei que seria mais interessante vocês saírem daqui tendo uma ideia do quanto isso influencia a vida de vocês. Que parece que apenas algumas pessoas utilizam o que esses aceleradores produzem, e não é verdade, fazem parte do nosso mundo. Então, para começar... Foi? Então, para começar, algumas questões que são as questões que nós, da área da física de altas energias, acabamos procurando respostas, como como é que surge o universo, do que é que ele é feito, do que nós somos feitos, por que a gente existe. Por que existem galáxias, estrelas, planetas? E alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre antimatéria. Isso é uma coisa corriqueira, a gente produz isso em laboratórios todo dia. E se existe antimatéria de verdade, onde ela foi parar? Porque a gente só vê matéria para todo lado. Existem dimensões extras, aquela história de que o nosso universo pode ter até 27 dimensões por causa da trilha de cordas. Por que o tempo parece andar para frente? A gente não pode voltar no tempo e parecer que a gente... E fazer igual de volta para o futuro. Todas essas questões são questões fundamentais, e que são, em parte, pelo menos, arranhadas pela física de partículas. E muita tecnologia acaba saindo da tentativa de responder essas perguntas. Como cada tópico desse levaria uma palestra por si só, e como eu sei que eu posso ter agustado a curiosidade de vocês sobre isso aqui, eu vou fazer um pequeno comentário genérico sobre o que nós entendemos hoje sobre como surge o universo, do que nós somos feitos, quais são os constituintes da matéria, e depois eu vou partir para como que a gente faz ciência para encontrar isso e que tipo de aplicações práticas surgem desse tipo de pergunta. Começando com como que nós surgimos. Basicamente, a gente sabe que o universo começou com o Big Bang, isso é a teoria mais aceita hoje. Houve um período de inflação, que não dá para ler muito bem, mas é bem perto do início, teve uma inflação muito rápida, o universo expandiu muito rapidamente, e ele era muito, muito quente. À medida que o universo foi esfriando, umas partículas chamadas quarks, que são os constituintes elementares da matéria, foram se juntando, formando núcleons, como prótons. Depois os elétrons acabaram se juntando ao próton por interação automagnética, formando hidrogênio, depois hidrogênios foram se juntando, formando estrelas. A fusão nuclear de estrelas produz outros elementos, como hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, e por aí vai. Estrelas têm uma vida definida, e algumas explodem em supernovas, e essa explosão produz vários outros elementos pesados. E esse monte de elemento acaba produzindo tudo que a gente conhece aqui em volta e toda a tabela periódica. Curiosamente, isso é só uma pequena parte do que a gente considera constituinte do universo, porque grande parte do que constitui o universo é algo que a gente... são coisas que nós não compreendemos direito, como matéria escura e energia escura. Energia escura é a energia responsável por essa expansão contínua do universo até hoje, mas continua se expandindo até hoje. Matéria escura é o que mantém galáxias coesas. A nossa galáxia mesmo, dada a velocidade angular dela, considerando a massa que a gente tem estimado para ela, se a gente simular isso no computador, a galáxia se dissolve por falta de matéria. Tem que ter uma quantidade muito grande de matéria, cinco vezes maior do que a nossa galáxia, para mantê-la estável. Isso é a matéria escura. Mas, daquela pequena fração do que compõe todo o universo, aqueles 5%, isso são todas as galáxias, estrelas, cometas, etc. E são basicamente a nossa tabela periódica, todos os elementos. Cada elemento, obviamente, é feito, como todo mundo já sabe do ensino médio, é feito por núcleos e um eletrosfera com elétrons. Os núcleos, por sua vez, são feitos por prótons e nêutrons. E cada um deles é feito por um trio de partículas chamadas quarks, que são esses U e D. Os quarks, por enquanto, são os elementos fundamentais que constituem o universo. Principalmente elétrons e quarks, basicamente. E partículas que geram a interação entre eles. Então, por exemplo, como que o elétron está preso pelo núcleo, por causa da interação eletromagnética, essa interação acontece via fótons. Então, o fóton é o mediador da interação eletromagnética. Então, quando a sua geladeira, um ímã cola na geladeira, houve uma troca de fótons ali, eles mediaram essa interação eletromagnética e o ímã está grudado na geladeira. Então, existem partículas mediadores e partículas que compõem a matéria. Os quarks, por enquanto, são os mais elementares. Se eles são feitos de algo, nós não sabemos. Talvez, a teoria de cordas, algum dia, diga que eles são feitos de cordas. Mas hoje, o que é consenso científico é que existem quarks. Então, os componentes elementares são esses aqui. Esses aqui são os bloquinhos de Lego que constroem todo o nosso universo conhecido. Prótons, nêutrons e toda a tabela periódica é feita principalmente pelos... Não vai dar para ver como laser, mas principalmente pelos quarks up, down e o elétron. Esses neutrinos aqui, eles aparecem em decaimentos de núcleos atômicos, como o nêutron decaindo em alguns isótopos. Ele produz... O nêutron decai em próton, emite um elétron e um neutrino, por exemplo. Então, essa primeira coluna aqui é basicamente a responsável por toda a matéria ordinária que nós temos hoje. Esse eu, você, esse palco. E essas aqui são as partículas que mediam as interações. O G, o glum, mantém prótons e nêutrons colados no núcleo. Os fótons produzem interação eletromagnética. Z e W produzem... São responsáveis por certos isótopos decaírem e o nêutron decair. E aquele H lá no topo é o bóson de Higgs descoberto pelo CERN em 2011, 2012, acho. E o Higgs é responsável por dar massa a todas essas partículas elementares. Então, isso aqui é basicamente o Lego que a natureza usa para construir toda a matéria que nós temos. E isso é um modo... Aquelas linhas é o modo como cada um interage entre si. Mas a questão é... Como diabos a gente consegue saber isso tudo? Porque isso é uma escala muito, muito fundamental. Como que a gente consegue chegar ao ponto de ver ou de saber que existem essas coisas? Então, para responder isso, a gente começa com algumas perguntas. Como é que a gente enxerga algo? Como é que eu enxergo vocês, vocês enxergam eu, essa cadeira, esse palco? Então, por exemplo, uma maçã... Como é que uma maçã é vista e como é que você sabe, por exemplo, que essa maçã é vermelha? Você tem uma fonte de luz, o sol, por exemplo, ele emite um monte de frequências diferentes, ou seja, cores diferentes de luz. Boa parte é absorvida, uma parte é refletida, e isso representa a cor que chega no seu olho e você vê. Então, se a maçã é vermelha, é porque ela refletiu a luz vermelha. Mas a luz, como provavelmente todos nós já sabemos, ela é uma onda eletromagnética. E o espectro eletromagnético é muito maior do que a luz visível. A luz visível é uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético. Nós temos ondas de rádio, AN, FM, micro-ondas, como o micro-ondas para esquentar a comida ou a própria Wi-Fi ou o Bluetooth que conectam os computadores. Depois nós temos o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. E isso é apenas diferentes frequências desse espectro eletromagnético. A diferença entre rádio AN, Wi-Fi, o micro-ondas, e o que você enxerga é só a frequência dessa onda. E uma parte delas a gente consegue enxergar. E o fato é que o tamanho do comprimento dessa onda define se ela vai refletir em algo ou não. Então, por que rádio passa por prédios? É porque ela é tão grande que ela contorna os prédios e chega no seu aparelho de rádio. E é por isso que a luz não chega, porque a luz tem uma frequência, ela tem uma média muito, muito menor. Ela bate na parede e reflete, ela não contorna essa parede, ela não tem quilômetros de larga de tamanho. Então, a luz visível não atravessa prédios, mas a onda de rádio passa. O que significa que, para a gente ver algo, esse algo tem que ser maior do que a luz, do que é o comprimento de onda luz que a gente está incidindo nele. Então, grosseiramente, aquilo ali é o limite físico, é próximo do limite físico dos microscópios óticos que nós temos. Tem um pequeno efeito de lente que acaba chegando a 200, não a 380, mas ainda assim, grosseiramente, é bem aquilo ali. Então, o que você faz para enxergar algo menor que isso? O elétron é menor do que o menor comprimento de onda visível que nós conseguimos enxergar em um microscópio ótico. Como é que a gente sabe que existe um elétron ou que existe um próton ou coisa do tipo? A gente precisa desenvolver algum método indireto para isso. Como, por exemplo, nós utilizamos microscópios eletrônicos ou microscópios de superfície, como de força atômica, que conseguem alcançar escalas bem menores, mas são indiretas. O de superfície, por exemplo, tem uma sonda que mede as linhas equipotenciais, ou seja, a interação eletromagnética das eletrosferas dos átomos na superfície e com o que essa sonda mede eletricamente, a gente reconstrói uma imagem disso, a gente consegue ter uma ideia desse formato, do que tem lá. Mas e quando você tem algo mais difícil do que uma superfície? Quando você tem que enxergar dentro do próton? O pior que isso, o nêutron que decai, ele decai em três partículas. Como você enxerga essas partículas, você não tem como você prender elas em algum lugar para olhar para elas. E você não consegue incidir luz para enxergar elas. Elas estão próximas da velocidade da luz, elas decaem. Você não vai conseguir segurar elas de modo algum, porque elas são muito pequenas. Não tem como colocar isso em uma amostra. Então, prender elas para ver é inviável. A gente tem que deixá-las livres, elas viajam e decaem. E a gente tem que ter detectores para tentar enxergar isso. Só que quão pequeno é, de verdade, esse tipo de escala? O próton, o nêutron, os quarks, que nós conseguimos enxergar. Então, para ter uma ideia da escala, eu vou colocar uma régua aqui para vocês. E vou colocar um pouco de, colocar a escala dela. Vou começar em 1 centímetro, 10 a menos 2 metros, e até 100 bilionésimos de centímetro, que é 10 a menos 18 metros. O microscópio ótico, que é basicamente o que a gente consegue realmente, ligar uma luz, colocar uma plaquinha e enxergar algo com uma lente, ele alcança essa região ali. Algo próximo, abaixo de 10 a menos 6 metros. Com eles, a gente enxerga que todo mundo já sabe. Coisas como insetos. Essa parte ali, a 10 a menos 4, é o limite de coisas que a gente consegue ver a olho nu. Mais ou menos a 10 a menos 6 metros, nós temos células, como glóbulos vermelhos ou bactérias. E você realmente consegue tirar foto dessas coisas. Então, bactérias são literalmente vistas. Você tira uma foto delas, como os glóbulos vermelhos das bactérias. Um pouco mais baixo, a gente tem microscópios eletrônicos, que basicamente eles são microscópios de varredor. A gente atravessa a amostra. Do modo como o elétron volta, é defletido por bater no material ou atravessa em reta, a gente consegue ter uma ideia do formato dele. Seria igual ter... Eu não vejo essa cadeira, mas eu tenho um monte de pedrinha na minha mão e eu começo a jogar milhões de pedras na cadeira. Algumas vão bater e vão voltar, algumas vão passar reto porque estão fora da cadeira, algumas vão bater e defletir para um certo ângulo. Depois de milhões de trajetórios, você consegue ter uma ideia do formato da cadeira. Basicamente, é uma coisa desse tipo que microscópios eletrônicos fazem. Eles conseguem enxergar, por exemplo, a dupla hélice do DNA. Abaixo deles tem uns de superfície, como um microscópio de força atômica, porque eles têm uma sonda varrendo a superfície, e a gente alcança até a eletrosfera de um átomo. Então, a gente realmente consegue enxergar a eletrosfera, o subnível S, por exemplo, de um átomo de hidrogênio. Só que são imagens reconstruídas, como, por exemplo, ali tem um cromossomo X, ali tem um pentaceno. Então, de cima, é claro, o desenhinho que você espera na aula de química, e de baixo é o que o microscópio realmente consegue ver. Agora, abaixo da eletrosfera, do que a gente enxerga aqui com o microscópio eletrônico, nós temos apenas duas coisas. Nós temos o núcleo atômico, os constituintes do núcleo atômico, que são feitos por quarks. Essa região é a região onde os aceleradores são utilizados para enxergar como que a matéria é feita. E o que acontece aqui no meio? Vocês perceberam que tem um buraco gigantesco entre microscópios de superfície e aceleradores. Mas tem quatro ordens de grandeza, vai de 10 a menos 10 metros até 10 a menos 14 metros. Isso é literalmente um espaço vazio. Então, quando vocês escutam que nós somos um grande espaço vazio, esse computador, eu, essa cadeira, é um grande espaço vazio, é por isso, porque a distância entre o núcleo atômico e o próprio primeiro elétron da eletrosfera é quatro ordens de grandeza. Significa que se você tem um núcleo atômico, se você fala que o hidrogênio, que é um próton e um elétron, que o núcleo do hidrogênio, que é um próton, se você fala que ele tem um centímetro de diâmetro, uma bolinha de gude, o elétron está a 100 metros daqui, na hora que você faz a comparação. Esse meio do caminho é um grande espaço vazio. E quando você tem moléculas, você tem átomos ligados, conectados por elétrons. Ou seja, o espaço entre os núcleos é maior do que esses hipotéticos 100 metros que eu estou falando. Então, a molécula é um gigantesco espaço vazio. Nós somos um gigantesco espaço vazio. Por isso que não tem nada que olhe ali no meio. Porque não tem nada para olhar. E a questão é que, como nós alcançamos com aceleradores escalas tão pequenas, então nós temos... Como a gente alcança escalas muito fundamentais, nós conseguimos responder perguntas muito fundamentais. Mas como que a gente alcança essas escalas? Basicamente, como a gente não pode prender isso em uma amostra, tem essa partícula... A única maneira de a gente controlar essa partícula é com o campo elétrico ou com o campo magnético, a gente tem que acelerar elas e chocar elas com alguma coisa para ver o que acontece. E, basicamente, o que a gente faz é criar pulsos dessas partículas, geralmente prótons, mas podem ser pulsos de ouro, ferro, perilho, materiais mais pesados também. Mas quase toda a maior parte do nosso trabalho é feito com prótons. A gente pega hidrogênio, arranca o elétron, sobra um próton, a gente acelera o próton e bate o próton em alguma coisa. E por que a gente faz isso? Porque a gente consegue construir novas partículas com isso e entender como que a dinâmica toda acontece. E a ideia é que, basicamente, energia tem um termo que representa a energia cinética da partícula desses prótons que a gente está acelerando, que é o momento, que tem a velocidade do nosso feixe, e nós temos a massa da nossa partícula. E, como vocês lembram, no ensino médio, a energia se conserva. E a graça aqui é que você pode trocar um valor de energia que está associada à velocidade desse próton para produzir uma partícula mais pesada desde que ela esteja mais devagar. Desde que a energia, antes e depois, se conserve, você pode ter uma partícula leve, muito rápido, se chocando, e produzindo partículas mais pesadas com uma energia cinética menor, mas que a energia total é conservada. Então, a gente pode produzir matéria e antimatéria, porque a antimatéria é matéria com alguns números quânticos trocados apenas. Por exemplo, a diferença do elétron para o antielétron é a carga que é trocada. Próton é um pouco mais complicado, mas a ideia é, basicamente, essa. Então, a gente consegue produzir matéria e antimatéria corriqueiramente, acelerando uma partícula e chocando ela contra um alvo. Duas coisas que a gente faz é chocar. Ou a partícula contra realmente um alvo, a gente vê uma parede de algo, uma placa de algo, e esse pulso acelerado bate nesse alvo e produz um monte de partícula. Ou a gente pega um outro pulso, uma direção contrária, e cruza os dois pulsos. E parte dessas partículas, desses prótons, vão interagir entre si. E o que sai dali, você tem detectores para enxergar a trajetória e outras informações dessas partículas que foram produzidas. A hora que a gente tem carga, massa, trajetória, a gente consegue reconstruir o filme e falar, ok, essa partícula que foi produzida tinha essa massa, estava com essa energia cinética, ela decaiu em duas partículas que tinham tal massa, tal carga e etc. É basicamente isso que a gente faz. Então a gente usa detectores para medir o que acontece depois da colisão. E isso é o máximo que a gente consegue fazer. E como tem um livro do Dan Brown que comenta, é basicamente como espatifar relógio para entender o mecanismo interno deles. A gente não consegue ver as engrenagens, a gente só consegue mover o relógio, a gente bate ele e vê o que sai. Qual que é a velocidade que essas partículas alcançam dentro do acelerador? Em aceleradores como o LHC ou o Tevatron, que é o do Fermilab, eles alcançam 99,99998% da velocidade da luz. Então elas estão quase a 300 mil quilômetros por segundo. Claro, como elas têm massa, porque próton tem massa, você nunca vai alcançar a velocidade da luz. Você não alcançava para algo com massa, porque precisa de uma energia infinita para isso. Mas tem um fator gama que eu não coloquei que está ali, dentro, logo atrás do M ali. E esse fator gama tende a infinito se a velocidade da partícula vai para infinito. E aí a energia para fazer uma partícula com massa chegar na velocidade da luz é infinita. Então elas nunca chegam. Só tendem. Mas é isso. 4K depois da vírgula com 9% da velocidade da luz. Isso é muito rápido. Então basicamente é isso que a gente faz. Como que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma razoavelmente simples. A ideia é simples, a construção é complicada. Mas a gente só precisa saber isso aqui, grosseiramente. Esse termo inicial, que é o campo elétrico, ele acelera, carga vezes o campo elétrico, gera massa vezes a aceleração. A gente acelera partículas com o campo elétrico. E o campo magnético faz elas curvarem. Então a gente consegue, se a gente coloca um campo elétrico, a gente acelera o próton. E se a gente coloca ele dentro de um campo magnético, ele muda de direção. Então o que faz é que a gente consegue controlar aonde a gente quer que o feixe vai. Muitas vezes a gente faz ele andar em círculo, que é o mais fácil possível. Então o que acontece é que com esses dois conceitos, campo magnético e campo elétrico acelerando, a gente tem três tipos mais comuns de aceleradores de partículas. Existem mais conceitos além desses, mas esses são os mais comuns no mundo inteiro para tudo. Nós temos aceleradores lineares. A ideia é que você tem um campo elétrico sendo produzido entre esses canos ali. Então a partícula está sendo inicialmente puxada, depois empurrada, puxada, empurrada. Você vai ver que a linha vermelha ali entra, a interface está sempre apontando para frente na hora que o pulso de prótons alinha com aquela parte do campo. Então a cada vez que ele passa entre um campo e outro, ele toma e tapa. Ele acelera mais um pouco. O segundo, então ele não tem campo magnético ali, ele só acelera com campo elétrico. O segundo são ciclotrons. A gente coloca no meio. Começando aqui no meio, uma fonte, por exemplo, uma fonte radioativa, que produz um elétron no decaimento. Então tem um campo elétrico no início ali que vai acelerar ela. Só que a gente tem que fazer ela voltar. Então a gente coloca o campo magnético para ela fazer uma curva. Ela vai voltar para a região de campo elétrico, ela acelera mais um pouco. Só que ela está mais rápida, então a curva que ela vai fazer é maior. Então ela faz uma circunferência maior, acelera, curva, acelera, curva, fazendo uma espiral até sair do acelerador. A hora que ela sai aqui do acelerador, você faz o que você quiser com esse peixe. Tem várias aplicações tecnológicas que você pode fazer com isso. O outro, que é o mais comum em aceleradores grandes, como o CERN ou o Pernweb, são os sincrotons. Os sincrotons é a versão mais complicada do ciclotron. A ideia é que a gente vai mudar o valor do campo magnético e do campo elétrico para conseguir fazer esse pulso ficar acelerando, mas dentro do mesmo raio. A ideia é que você tem uma peça aqui que vai acelerar com o campo elétrico e uma peça que vai fazer uma pequena deflexão. Então o elétron andou um tanto, foi acelerado, tem um campo magnético, ele deflete um pouquinho. Aí ele vai andar reto mais um pouco, acelerar, chegar em um outro eletroíma para produzir um campo magnético, para ele defletir mais um pouco. Depois de vários eletroímas, da ordem de 1.200, no caso do LHC, você tem um círculo, porque para cada um ele deflete um pouquinho para fazer a trajetória circular. E aí a gente acelera eles e choca eles em alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, que é uma combinação de lineares e síncrotons, isso é a cadeia de aceleradores do Pernweb, que fica nos Estados Unidos. Ali no início, onde vocês têm escrito aqui LINAC, é o primeiro acelerador circular, você começa acelerando o pulso de prótons linearmente, e você vai passando para diferentes aceleradores, maiores e maiores, até alcançar a energia que você quer. O problema da gente ter que ter diferentes aceleradores e muito grandes, é porque na prática, o Tevotron tinha 6 km de circunferência. Isso é o menor possível, porque a gente não consegue fazer campos magnéticos mais intensos do que um certo valor. A gente não tem tecnologia para isso. Se a gente quer que a partícula alcance uma certa velocidade, é igual você querer um carro andando em uma transitória circular. Quanto mais rápido que você vai, mais difícil é do carro ficar nessa cor. Vai chegar a um ponto que o pneu vai deslizar e vai sair reto. Então, existem duas maneiras de você fazer o carro andar mais rápido. Ou você troca o pneu para ele não escorregar, para o pneu melhor, ou você aumenta o raio da sua circunferência, para você conseguir fazer ele andar mais rápido sem escorregar. Basicamente é isso. Para a velocidade que a gente tem que alcançar nos aceleradores, a tecnologia que a gente tem permite que a gente faça os elétrons, os prótons andarem nesse raio que é um quilômetro, no caso do Tevatron. Está seis quilômetros de circunferência. Isso é o mínimo que a gente consegue fazer. Esse aqui é o caso do CERN. Você vê a mesma coisa, tem um conjunto de aceleradores lineares e depois aceleradores circulares, cada um acelerando mais o feixe e depois levando para alguns experimentos. No caso aqui, você tem o Atlas é um experimento, o CMS é outro, ALIS, LHCB, são todos experimentos onde você tem detectores gigantes para conseguir enxergar o que acontece na hora que você choca essas partículas. Então, obviamente, para fazer ciência com estudo, você precisa de uma quantidade insana de infraestrutura. Mas insana mesmo, o que leva a ter muito trabalho para muita gente nas mais diversas áreas. De física, desde, igual no meu caso, físicos de altas energias, que são os experimentais e os teóricos, mas o pessoal que ajuda a construir as coisas, como o físico de materiais para fazer supercondutores, semicondutores, novos materiais como polímeros, colas, etc. Computacional, porque a gente precisa de uma quantidade de computadores muito grande para isso. E engenharias, por exemplo. A hora que você tem que colocar um detector de 50 metros de comprimento a 500 metros embaixo da terra, sem colocar um pilar para sustentar essa caverna, mais infraestrutura elétrica, hidráulica e de segurança e tudo mais. Você precisa de muita infraestrutura, de muito conhecimento de engenharia, de desenvolvimento de engenharia para fazer isso funcionar. Então, alguns exemplos de quão grandes são esses detectores. Esse é o Atlas, é um detector do CERN. Aqui são duas pessoas em escala, para vocês terem uma ideia. Ele tem 25 metros por 44 metros de tamanho. Esse aqui é o Minus, é um experimento que eu sou membro. Ele parou de tomar dados em 2015. Esse detector está a 700 metros embaixo da terra e ele tem 8 metros de altura por 31 metros de comprimento. Dá para vocês verem os andames ali do lado com as escadas. Isso é um outro experimento, vocês sabem, no qual eu fiz meu doutorado. Ali está eu em escala e vocês terem uma ideia do tamanho do detector. Isso aqui é o topo daquele detector que vocês viram na foto anterior, cheio de eletrônica. A gente precisa de mais infraestrutura para não só colocar esses detectores dentro do prédio ou no subsolo ou onde quer que a gente vai ter que colocar eles, mas a gente tem que gerenciar eles, ligar, desligar, gravar dados, alterar configurações que a gente queira. Então a gente tem salas de operações para isso. Então essa aqui é a sala de operação que mantém aquele experimento da foto anterior, onde a gente vê a qualidade da eletrônica do detector, se tem algo, se tem canais que estão falhando, se ele está funcionando corretamente, as características ambientais do lugar onde ele está, se está muito quente, se está muito frio, que tudo isso interfere na física, a gravação dos dados em si, o processamento dos dados, etc. Então tem as salas de operações para isso. Isso aqui é a sala de operações da parte de aceleradores, porque tem o pessoal que cuida de acelerar as partículas e garantir que elas vão se chocar lá no detector, que são esse pessoal aí, e o pessoal que cuida dos detectores em si, que são os experimentos. E depois de você gerenciar a aceleração do feixe, a colisão dele, gravar os dados, garantir que o eletrônico do detector funcione e tudo mais, você precisa fazer isso em algum lugar para depois trabalhar nesses dados. Então nós temos também uma grande infraestrutura computacional para a gente criar softwares para fazer análise de dados, essa quantidade de dados que a gente colhe. E como eu sei que poderia ter gente da computação aqui, resolvi colocar alguns nomes que talvez façam ver que isso não é coisa de outro mundo, mas são ferramentas que fazem parte, às vezes, do dia a dia de vocês. Como, por exemplo, no nosso framework, a gente usa pulos de máquinas com Linux, são variantes do Red Hat, que é o Scientific Linux que a gente usa lá, no caso do FrameLab e do CERN. Nós precisamos fazer um conjunto de programas para gravar os dados, gerar a estrutura de dados do jeito que a gente quer, fazer a análise dos dados, etc. E isso tudo precisa de controle de versão. Então a gente usa principalmente Git. Muitas vezes a gente cria mecanismos de controle de versão similares ao Git, mas a maioria deles usa o kernel do Git. A gente muda alguns comandos, o Git funciona por baixo dos panos, mas é basicamente a mesma coisa. E todos os códigos de análise para isso funcionar são feitos em C, C++ ou Python, ou uma combinação desses casos. E Shell Script? Às vezes a gente faz Shell Script para coisas um pouco menores. Então, basicamente é isso. A gente precisa, então, de um framework para você ter códigos que podem ser rodados para ler os arquivos que você está gravando. Você precisa de uma documentação centralizada para que cada experimento tenha diferentes grupos fazendo diferentes físicas. Então a gente tem que ter uma documentação centralizada para que todo mundo esteja no mesmo patamar e o projeto seja desenvolvido coerentemente. A gente usa RedMind para gerenciar os diferentes projetos de física e Toxygen para gerar documentação de software desses montes de códigos em cima a mais que a gente cria. Certo. E, claro, além de tudo, a gente tem que ter um banco de dados, porque sem um banco de dados a gente não consegue gravar essa quantidade insana de coisas que a gente precisa gravar. Basicamente, a gente usa uma combinação de fitas magnéticas para longa duração com discos rígidos para trabalhar de verdade. Então se a gente quer resgatar algum dado que foi gravado um ano atrás, ele vai estar em uma fita magnética daquelas ali. Vai ser lida, vai ser movida para um disco rígido e aí você pode ler e fazer o que você quiser com esse arquivo. E a quantidade de dados é realmente grande. Aqui, por exemplo, um print do meu computador, isso aqui é o tanto de dados que o experimento que eu faço parte colheu nos últimos quatro anos, mais ou menos. Foram 47 petas. E o framework do laboratório tem mais ou menos um hexa de espaço em disco. Mas é em disco entre aspas porque são fitas magnéticas. Cada uma dessas fitas ali, guarda-se, me lembro bem, quatro terabytes. Cada uma dessas fitas que está naquela foto. Então achei que vocês iam achar legal ver esse número. Mas enfim. E grids, porque a hora que você tem banco de dados e o framework e a documentação, você precisa processar petabytes. Então nós temos grids espalhados pelo mundo inteiro. O próprio Fermilab, só ele tem um grid de 70 com 70 mil núcleos de processamento. É um prédio inteiro bem grande. E a gente inicia eles com ferramentas que talvez vocês conheçam como o Condor e são monitorados por Landscape, Graph Anna, Fit Monitor, etc. Então a gente usa uma quantidade muito grande de gente, fazendo uma quantidade muito grande de coisas para que isso funcione. E tudo isso leva a uma quantidade grande de tecnologias. E dessas nós temos tecnologias diretas e indiretas. Indiretas, coloquei como exemplo a World Wide Web, PET scans para imaginamento de câncer, computação distribuída, porque a quantidade de computação que a gente precisa para fazer qualquer coisa é tão grande que a gente desenvolve várias ferramentas de paralisação de processamento de dados, etc. E novos materiais para construir os detectores, diretas até a televisão pode ser considerado um efeito disso, porque os tubos de raios catódicos são aceleradores de partículas. É basicamente você libera um elétron por uma bobinazinha que esquenta e coloca um campo elétrico para acelerar o elétron e ele bate no material que está no vidro da tela e você tem um pixel lá. A hora que esse fecho de elétrons varre a tela tem uma imagem. E a gente tem então no fim televisão, produção de isótopos para medicina e laboratórios e usinos nucleares, topagem de semicondutores para eletrônicos, tratamento contra câncer, produção de polímeros e vou falar um pouco sobre eles. Mas nós temos no total esses são dados de 2013, 2012. Então isso deve ter aumentado bastante já. Mas nós temos mais de 25 mil aceleradores usados na indústria e para fins médicos. Então o World Wide Web como primeiro exemplo, isso aqui é o primeiro site na prática da história, o site do CERN 91, rodado nesse computador ali que está lá no CERN. Então todos os conceitos como URL, HTTP, HTML foram desenvolvidos lá no CERN, feito por físicos que precisavam compartilhar informações para fazer ciência. E hoje nós temos a World Wide Web que movimenta trilhões de dólares por ano. Então tem essa plaquinha lá no CERN onde a Web nasceu basicamente. PET scans são outra tecnologia indireta que surgiu. Basicamente você tem, coloca um isótopo do flúor em glicose e a glicose fica quase toda presa no câncer porque o câncer tem um metabolismo muito mais alto. E o flúor decai emitindo um antielétron que é a antimatéria do elétron. Como é antimatéria, matéria e antimatéria se aniquilam. Então o antielétron anda alguns nanômetros acham elétron, interagem com ele, eles se aniquilam e produzem dois fótons. E eles sempre saem em direções opostas. Então você tem uma linha que é vista pelo detector, por fotomodificador. Então a hora que os dois fótons saem um detector apita num canto, outro no outro você tem uma linha. A hora que você tem milhões e milhões de linhas se cruzando você cria uma imagem tridimensional e você tem coisas desse tipo. Então você tem uma ideia de aonde o câncer está porque boa parte das linhas se cruzaram naquela região ali. Tratamentos com terapia adrônica que a gente chama. A gente produz do pulso de prótons lá do Fermilab, por exemplo, a gente separa uma parte dos pulsos para interagir com uma placa, acho que é parafina, produz nêutrons e a gente consegue colimar os nêutrons para atravessar uma parte da pessoa para matar o câncer da pessoa ali. Isso é menos... O efeito colateral é menor do que com a radioterapia porque a gente controla melhor a direção dessas partículas. A gente acaba queimando menos tecido ao redor. Produção de isótopos basicamente a gente acelera uma partícula, faz ela interagir com o núcleo e então se a gente adiciona um próton no núcleo a gente muda o material e se a gente adiciona um nêutron no núcleo a gente cria um isótopo dele. E a gente usa isso para aparelho de raio-x, aparelho de raio-gamma ou até para produzir os materiais para usinas de fissão nuclear para produzir energia elétrica. Então produção de isótopos também é algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Implantação de íons semicondutores. Semicondutores são basicamente materiais que você tem como silício, por exemplo, e quando você dopa ele com alguma impureza você consegue alterar a característica dele. Então a gente vai controlar as características de materiais dopando eles com determinadas impurezas. A gente faz isso basicamente acelerando o feixe de íon que a gente quer colocar, tipo a gente quer colocar um íon de germânio, alguma coisa assim. A gente acelera o íon de germânio e faz ele bater no semicondutor. Ele vai ser embutido lá. Então a gente produz semicondutores assim e, bom, os semicondutores fazem parte da nossa vida. O mundo inteiro gira ao redor deles. Computadores, tablets, telefones, tudo no teletrônico. Ligas metálicas. A gente endurece ligas metálicas como por exemplo chapas de carro através de um processo de aquecer e esfriar a chapa metálica. Você poderia fazer isso com uma fornalha. Pegar uma área e esquentar ela, colocar a chapa metálica lá, esquentar, esfriar ela e ela endureceu. Mas é muito mais rápido e muito mais barato por exemplo você jogar um feixe de elétrons ou de raio-x que a interação desse feixe faz com que o material esquente. É muito mais barato, mais rápido, mais eficiente. Então a gente esquenta materiais com aceleradores para poder fazer esse tipo de tratamento onde a gente esquenta um negócio e esfria ele. Como polímeros. Polímeros incluem por exemplo pneus de carro ou até embalagens de Coca-Cola. Aquele plastiquinho que vai em volta das seis garrafinhas de Coca-Cola eles são muito mais moles se eles não passam por um tratamento por um acelerador de partículas. Eles são molinhos igual sacolinha de supermercado. O que acaba acontecendo no caso dessas sacolinhas do engradado de Coca-Cola por exemplo você tem feixes de elétrons que arrancam hidrogênios do polímero. Porque polímero é um monte de cadeias carbônicas e você tem vários hidrogênios ali em volta. O elétron arranca um hidrogênio quebra a ligação hidrogênio-carbono e deixa uma vacância ali. Olha que tem uma vacância você tem basicamente um buraco aqui um carbono de cá e um carbono de cá na outra cadeia polimétrica na outra cadeia do polímero. Esses carbonos acabam se ligando dadas essas vacâncias e a ligação entre carbonos é muito mais resistente do que a ligação entre carbono e hidrogênio. Na hora que você joga um monte de elétrons atravessando o seu plástico essas vacâncias se religam de carbono em carbono e ele fica mais duro ele fica mais resistente a tração fica mais resistente a temperatura e você consegue por exemplo carregar a garrafa o engradar de Coca-Cola sem rasgar mas o saquinho de supermercado não faz isso direito e isso acaba essa maior resistência acaba sendo utilizado em todo lado em carros em aviões em até em capar em capar fios elétricos em embalagens como eu acabei de falar então você acaba tendo todo esse conjunto de aplicações indo de algo que parece um pouco mais longe uma produção de um isótopo que vai para uma usina para fazer fissão nuclear e produzir energia elétrica até coisas do dia a dia como o pneu do carro que você dirige então assim eu queria finalizar basicamente dizendo que a construção e a operação desses experimentos gigantes o experimento que eu fiz no meu doutorado custou só para construir 300 milhões de dólares então a construção desses experimentos leva a tecnologias diretas e simples leva por exemplo o experimento que eu fiz parte mesmo são 14 mil toneladas de pvc colados a gente teve que inventar uma cola para colar essa quantidade insana de pvc sem que daqui 3, 4 anos essas toneladas de pvc se descolassem alguém vai acabar usando essa cola em talvez indústria automotiva ou aeronáutica ou aeroespacial qualquer coisa desse tipo então tem coisas muito, muito óbvias indiretas como isso alguém que tem que gerenciar milhões de amperes para o acelerador e fazer uma rede de distribuição elétrica que consegue fazer isso vai também ser diretamente lidado para a distribuição de energia elétrica no país e tudo mais mas são todas coisas óbvias na prática o que leva as tecnologias antes inimagináveis são as respostas fundamentais para as questões lá do início como do que nós fomos feitos por que o universo se comporta de um jeito ou não de outro como é que esse efeito funciona porque isso leva a essas tecnologias que ninguém nunca antes esperava como por exemplo o PET scan onde alguém usou antimatéria para conseguir enxergar o câncer dentro de alguém se alguém não soubesse que existe antimatéria que ela funciona desse jeito e que a gente consegue produzir antimatéria num decaimento do flúor e que ela se aliquile e produz fótons e a gente consegue medir essas coisas a gente jamais imaginaria em fazer um PET scan então quando as vezes as pessoas se perguntam para que estão gastando tanto dinheiro em coisas que parecem tão longe da vida da gente elas não estão essas respostas são as que levam a tecnologia que nós temos hoje Maxwell em 1880 fez as quatro equações juntou as quatro equações do eletromagnetismo as equações de Maxwell e ele percebeu que a luz era uma onda eletromagnética Hertz percebeu poucos anos depois que a gente poderia modular esse sinal e hoje nós temos sinais de televisão Wi-Fi rádio AM FM tudo isso graças a alguém que foi tentar entender como funcionava o eletromagnetismo ninguém imaginava naquela época alguém faria o Wi-Fi mas é conhecendo o eletromagnetismo que a gente consegue saber como que essas ondas funcionam como que a gente modula ela para transferir sinal por exemplo desse aparelhinho para o meu computador ou do seu modelador para o roteador e a gente consegue fazer essas coisas então é isso espero que vocês tenham gostado e vou ter falado muito rápido e se tiverem perguntas só por aqui então bom já que terminou vou deixar só um videozinho passando aqui que é basicamente uma animaçãozinha de como funcionam esses aceleradores então o acelerador linear o pulso vai para um circular menor para um circular maior até chegar nos detectores em si onde daqui a um instante vai chegar no detector e a imagem que ele produzirá que vocês vão ver aqui nessa animação que acontece dentro do detector com várias linhas e trajetórias não é uma animação apenas para o público leigo é bem próximo do que os displays que fazem a reconstrução desses eventos mostram para a gente por dentro dentro da colaboração é bem próximo daquilo é claro que a gente tem os números de tudo e são os números que importam mas a visualização dos eventos é muito parecida nos detectores com o que vocês vão ver agora onde os dois pulsos de próton se chocam tem detectores tem várias camadas de diferentes eletrônicas para conseguir reconstruir essas trajetórias que vocês estão vendo aí vai ser bem próximo do que a gente tem de verdade como evento isso não está longe da nossa realidade alguém tinha uma pergunta? pode fazer, acabou aí a pergunta dele é se os aceleradores têm efeito direto na produção de memórias menores cada vez menores ele perguntou de um exemplo que ele viu de um SSD de 128 teras que é muito pequeno na prática até onde eu sei não até onde eu imagino a iniciativa privada está mais preocupada com isso do que a gente porque se o espaço não cabe se a informação não cabe em um centímetro quadrado um quadradinho a gente faz uma sala a gente tem lá no FrameLab a gente tem um prédio inteiro só para as máquinas colocar o framework para a gente fazer a análise e para guardar os dados é um prédio inteiro para isso existe financiamento disso então espaço para a gente não é pequeno não é algo que não é um fator limitante se tivesse que precisar de mais espaço físico para colocar mais HDs ou discos ou fitas magnéticas eles iam colocar em mais espaço e daí estava tudo certo então acho que é só a iniciativa privada mesmo o que ajuda no nosso caso é claro a hora que você tem SSDs por exemplo SSDs meu computador ele lê e grava no SSD a 700 MB por segundo se você coloca em escala que nós temos que processar petabytes de dados para fazer uma análise de dados em física de altas energias uma coisa é você ler 25 MB por segundo igual a HDs antigos faziam outra é você ler 700 MB por segundo então é claro que a gente gosta dessa parte de SSDs ou de desenvolvimento porque isso ajuda o nosso trabalho não só em gastar menos aluguel de área física como tempo de leitura para conseguir processar o que a gente precisa mas não é não é fator direto talvez alguém tenha desenvolva alguma coisa que alguém da iniciativa privada pense que pô dá para utilizar isso para armazenar mais memória e menos espaço imagina seria bem uma ligação bem indireta tipo o PET scan mesmo por exemplo o que que a gente não consegue explorar com o acelerador é isso que você quer perguntar daqui uns 10 anos ok bom hoje quem está na vanguarda existem duas vanguardas diferentes existe o CERN que está na vanguarda no que a gente chama de interações fortes que é interagindo prótons com prótons e a gente tem um tipo de física que é feito com esse tipo de approach e o Fermilab que estuda principalmente neutrinos hoje e neutrinos são muito difíceis de detectar então são duas áreas diferentes e cada laboratório é o melhor no que faz nessas duas físicas e nós temos perspectivas em cada uma delas no caso do LHC existem perspectivas em melhor entender o bóson de Higgs existem perspectivas em buscar por dimensões extras que a gente já tenta fazer isso há anos no LHC e nunca foi visto nada mas existe essa perspectiva a ideia das dimensões extras é que matematicamente um mundo com mais dimensões a gente consegue unificar toda a física que nós temos hoje a gravidade é uma interação fundamental que não conversa bem com todas as outras interações que a gente chama de forte, fraca e hidromagnética as dimensões extras podem conseguir unificar isso e a gente teria uma teoria unificada de tudo isso levaria a novas perguntas e talvez entender melhor como que isso tudo funciona talvez isso vai saber o que isso pode levar então supersimetria dimensões extras e algumas coisas além do modelo padrão além do bóson de Higgs é o que o Serne tenta fazer no caso do Fermilab neutrinos também são poucos tem várias coisas que a gente não entende mas uma coisa muito interessante dos neutrinos é a seguinte quando aconteceu o Big Bang matematicamente a gente espera que matéria e antimatéria tenham sido produzidos simetricamente e como eu falei ali mais cedo matéria e antimatéria se aniquilam então em teoria a gente se elas fossem perfeitamente simétricas elas se aniquilariam e a gente teria um universo só com radiação só com fótons rádio AM FM até raio gama mas não é o caso eu estou aqui conversando com você nós temos planetas galáxias estrelas nós existimos e existe uma assimetria entre matéria e antimatéria que é mensurável e o Fermilab agora que está usando neutrinos a gente está tentando medir no experimento que eu faço parte a gente está tentando medir a assimetria no setor de leptons que tem os neutrinos e se a gente entender melhor isso isso talvez seja um mecanismo que explique porque que sobrou matéria no universo e hoje nós existimos então isso é uma outra perspectiva interessante do outro lado então isso é o que a gente quer fazer nos próximos grosseiramente 10 anos se alguém tiver mais perguntas eu vou estar aqui então é só falar comigo obrigado